Oi amigas, eu vou mostrar meu pai, minha mãe e meu amigo Seu primo? Meu amigo Cadê? Esse aqui sou esse, esse aqui é o meu amigo Quem é esse aqui? Sou eu Aqui é os olhos Aqui é o que? E a boca E aqui é o que? O peito E aqui? Meu bigo Quem é esse? Meu amigo, o Caio É o Caio? Seu primo, né? E esse aqui? Você Quem é esse aqui? Sou eu Você E o seu pai? Uhum Mas o papai não tem cabelo? Tem sim Olha Cadê a mamãe? Essa aqui é a mamãe? Uhum Santa mãe de Deus Que mamãe linda Conglactulation Olha o Caio E isso aqui é o que? Gore Não sei o que nome é isso É Gore Conglactulation Deixa eu... Isso aqui é outro